Essa aí é a altura. Tá meio tortinho, mas essa é a altura. E o perfilzinho de pneu. Displatec Embreagens Especiais. Aqui você encontra kit de embreagem para o seu projeto. Embreagem HD, multidisco, de cerâmica, entre outros. Link na descrição. Único Performance. A sua loja de peças de performance para seu carro turbo, original ou aspirado. Entregas para todo o Brasil. Link na descrição. E aí rapaziada, desce vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal. Bom, eu tô com o microfone aqui de lapelo, não sei se vai adiantar muita coisa. Tá ventando lá fora, eu ia fazer vídeo lá fora. Mas tá ventando muito, atrapalha, venta batendo no microfone. Então botei esse cara aqui, com essa espuminha aqui. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa e ver se não vai atrapalhar em nada. Mas, eu parei o carro aqui. Tá ventando, velho. Tá ventando, mas eu parei o carro aqui. Pra ver se ele dá uma cortada no vento. Eu não sei se vai ter jeito. Mas a gente vai falar um pouquinho aí, ó. Suspensão nova. Suspensão nova não, né cara? A gente só mudou a mola aí. Mas eu tenho um vídeo aí no canal aí onde a gente mexeu, tirou aí. Fiz um teste aí de altura e tal. Tive que cortar um elo, infelizmente. Mas, mesmo assim, melhorou muito. Vai aparecer um card logo em cima aí. Pra vocês acompanharem aí. E vou deixar um link também na descrição. Pra vocês não precisarem clicar agora. Espero o vídeo acabar aí. Pra vocês entenderem um pouco. Um vídeo depois, né. Pra ficar mais fácil. Então aqui, ó. Essa é a altura atualmente do carro. Ele não tá tão baixo. Ele tá mais alto, tá? Ainda é estranho pra mim ainda andar com ele assim. Porque eu tô acostumado a andar com ele mais baixo. Isso às vezes era um problema. Né? Atrás aqui também, ó. Eu ainda tô tentando acertar. Mas a rosca, ó. Não sei se vai dar pra perceber, ó. A rosca, ela tá... Ah! Eu acho que ela tá até no talo já. Ela já tá no talo. Então, essa altura agora que tô andando. Ficou muito bom. Não sei se vai dar pra mostrar aqui o... A mola aqui. Ah, dá pra ver pouquinho, né. Acho que dá pra ver alguma coisa. Agora ela tem um espaço absurdo aqui, agora. Tá? A compressão dela tá até bacana. Se perceberam aqui, ó. Se viram lá no outro vídeo, ó. Ela... A mola que eu tinha no meu carro era desse tamanho aqui, ó. Então fazia com que ele ficasse mais duro. Era meio que ruim. Porque o carro, quando você passava em lombadas assim, ele... Era meio seco, né. Então eu já tinha acostumado com o tempo. Só que eu meio que enjoei. E decidi... Aumentar a altura. Pra melhorar também o conforto do carro. Porque... Às vezes você pegar aí pra viajar aí um... Uma quilometragem grande. Igual agora eu peguei aqui. Viajamos aí cerca de 90km com um quadradinho aí. Já deu pra sentir. Virar um pouquinho assim por causa do sol, né. Já deu pra sentir que melhorou o absurdo da suspensão. Tanto na dianteira como na traseira. Mas não é só questão da suspensão. O pneu também ajuda nesse quesito. Como é um pneu também mais carnudo. Ele também faz com que o carro fique mais confortável. Né. Um pneu com uma bitola menor, né. Com perfil mais baixo. Ele deixa o carro mais duro. Então... Esse perfil tá bem maior. Antes eu andava com 45. Que era um pouco menor. Então eu encaixava mais. Eu também gostava porque parecia que o 45... Quando eu usava 45, parecia que a roda... Era maior. Pelo perfil ser menor. Mas esse pneuzinho aqui não está mal. Está bacana. Tá muito melhor. Só o fato de colocar mais um elo na frente. Né. Porque essas molas que nós temos aqui é de palho. Né. Foi a adaptação que fizeram aí. A mola traseira de palho. Siena, né. Aquela mola traseira. A mola menor. Que foi adaptada na dianteira. Então ela tem o... A parte de baixo menor. Né. E a parte do alto maior pra encaixar no prato. E a outra pra encaixar no sistema a rosca. A traseira. Ela é tipo aquelas rosques... É... Rosques linha. Porque ela é pequenininha. Bem pequenininha mesmo. Aqui tá a base aqui. E ela vai até lá em cima. Essa aqui eu aumentei um bocadinho. Né. Botei ela bem em cima. Ela tá acho que... Com o carro assim. Acho que uns dois dedos assim. A traseira ela ainda tá um pouquinho mais alta. Mas eu quero ver se eu faço uma cambagem nela ali. Só pra... O pneu pelo fato de ser mais largo. Ele não bater aqui. Aqui também ainda não bateu. Mas eu acho que vai bater. Vem aqui assim. Vem nessa área aqui. Acho que tá até marcadinho aqui. Não sei se vocês vão perceber. Tá até marcadinho aqui. Vem aqui. Daqui até aqui. Que parece onde ele tá pegando. Lá pegava mais. Muito mais. Muito mais mesmo. Então. Melhorou. Absurdo. Como eu falei pra vocês. Só o fato de aumentar. Um elo na mola. Como eu tava mostrando aqui. Só o fato de aumentar um elo. Aqui ó. Dá pra ver o quanto que ela tá comprimindo. Agora. Tipo assim ó. Eu cheguei a usar essa mola aqui. Original. Mas o carro. Ele só ia ficar bom. Se usasse o perfil. Eita só. Toda hora eu tô esquecendo. Se eu usasse o perfil 55. Ele ia ficar ideal. Que aí dava pra usar o original. E também ia ficar muito mais. Muito mais confortável. Uma pena. É que essa mola ainda. Ela sai. Do prato ainda. Mesmo que o carro. Ele passe num resvalo doido aí. Tal. Ela ainda sai do prato. Mas quando eu tinha colocado a original. Ela não saia do prato. Era o ideal. Mas infelizmente eu tive que cortar. Mas aí ó. A altura. Ficou excelente cara. Não. Agora. Dificilmente fica arrastando. Escapamento. Que cara. Sinceramente. Eu não gosto. Sinceramente. Eu não gosto. E nisso era legal. Né. E nisso era legal. E tudo mais. Mas. Sei lá cara. Depois que a gente reforma o carro. Viu. O quanto foi de grana. É. Sei lá. Não é legal ficar arrastando o carro. A toa. Principalmente ele arrasta mais. É o escapamento. Que é o que fica mais baixo no carro. Então. Já tava meio enjoado. E também já tava enjoado da. Da altura. Pô. Tinha que ficar desviando. Às vezes lugar mais alto. Pra não pegar lá na frente. Pegava muito na barra. É. Que a gente coloca ali de reforço ali. A barra inferior. Né. Barra de torção inferior. Normalmente a gente coloca nesse carro. Porque ele tem o costume de trincar. O túnel. Né. Que é muito comum nesse carro. O meu carro. Aparentemente. Desde que eu reformei ele. Não tinha o túnel trincado. A não sei. Até hoje. Mas ele anda. Com. Com a barra. Justamente pra evitar esse tipo de coisa. Mas. Pode acontecer. Só que. Acabei enjoando. E também. Pegar um pneu também. Com. Com mais carne. Fica melhor. Também. Pra ter mais gripe na dianteira. É melhor questão de tamanho também. Se eu quiser botar depois um outro pneu aí. Mais chicletinho. Pra ir pra track day e tal. Enfim. Né. O projeto desse carro aqui. Tá sendo diferente. Eu não quero. Hoje em dia. Tentar montar um carro só pra rua. Não é um carro que fica andando devagar. Às vezes ele anda rápido. Entendeu? Se fosse um carro só pra curtir mesmo. Né. Andar só velejando né. Só passeando. Aí é outra história. Mas não é. Não é. Entendeu? Então meio que cansei disso. E também fica mais fácil de passar em certos lugares. Então. É exatamente isso aí. É por esse propósito que eu fiz. Entendeu? Negócio de ficar arrastando o carro no chão. Mano. Sinceramente. Não. Nunca foi pra mim. Não vai ser dessa vez. Entendeu? Não é uma parada que eu curto. Basicamente isso. Eu achei que ficou legal. Ainda tá sendo meio difícil de acostumar com. Essa bitola de pneu. Tá? Ainda tá meio difícil. Porque. Realmente. A bitola. O 45 ele fica mais bonito nesse carro. Na altura que tava. Fica muito mais bonito. E aí. Então ainda tô tentando digerir essa parada ainda. No carro. Devagarinho eu tô aceitando. Devagarinho eu tô aceitando. Mas. Tá bacana. Eu ainda não vi questão de gripe. Nossa. Tá ventando pra caramba aqui velho. Né. Mas eu acredito que tá bem bom. Tá bem bom mesmo. Mas o excelente. Que até minha esposa viu. Foi a questão de conforto. Ela viu que realmente. Ele tá. Tá menos seco. Né. Ele não tá tão. Com aquelas batidas mais secas. Assim. Se você pegar e. Né. Aquela. Sem o trabalho mesmo. Da suspensão. Agora ela trabalha um pouco mais a suspensão. Né. Ele tá mais suave. Não tá tão seco. Então ela curtiu. Então eu já achei legal aí. Questão de viagem. Às vezes fazer agora uma viagem. Pelo fato até do recaro. Ele ser um banco mais duro. Não é um banco tão confortável. Ele fica. Também não é um banco legal pra se viajar. Eu terei que ser um banco mais confortável. Os bancos traseiros são até legais pra viajar. Eles são bem confortáveis. Agora os dianteiros eles não são muito. Então fica até. Meio ruim. De. Viajar agora. Com a suspensão já ajuda. Absurdo. Aí ó. Os recaros aí. Eu gosto cara. Porque eles abraçam. Mas os bancos traseiros. Eles são bem melhores. Bem melhores mesmo. Pra esquisito. E tá aí. Agora a gente espera. A gente poder viajar. Tentar fazer um. Pro futuro aí. 2021. Tentar fazer um track. Com esse carro aí. Ainda tem que ver alguma coisa de suspensão. De suspensão. É. Tem que ver. Ver alinhamentos também. Eu tenho que dar uma conferida. Porque eu alinhei o carro no olho. Tá. Alinhei no olho. Fiz escambagem no olho. Enfim. Botei meio que a configuração que tava. Mas eu tenho que levar pra alinhar. O volante tá certinho. E tal. Mas. É. Tem que levar pra alinhar. Não posso andar assim não. Até mesmo pra questão de gripe do carro também. Pra poder acelerar e tal. Então enfim. Vocês vão acompanhando aí. Então eu queria mostrar pra vocês assim. Mais fácil. Um lugar mais amplo. Pra eu poder mostrar a altura pra vocês. Eu queria mostrar lá fora. Queria mostrar aqui fora. Só que aqui venta absurdo. E é muita poeira. Se eu conseguir abrir esse tecortão. Eu mostro. Abriu. Ó. É amplo. Eu cheguei até a tirar foto da tub do vídeo. Bem aqui ó. Só que. Vento absurdo. Aí não rola. Atrapalha. Mas é isso aí rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo aí. Qualquer dúvida. Deixa nos comentários aí. Se você curtiu o vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho também. Pra toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Você receba uma notificação. Que postamos um vídeo novo. E é isso aí. Beleza? Tamo junto. Valeu. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho